Eu sou o tenente-coronel PM Ferreira Lopes, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, com sede na cidade de Itabuna. Venho através desse vídeo informar a população grapiona e a região circunvizinha que a Polícia Militar da Bahia, através do Comando de Policiamento da Região Sul, realizará um grande simulado de ação policial. Esse simulado tem como objetivo maior criar um portfólio para crime contra institucional financeira, com o objetivo de desenvolver as competências e habilidades dos policiais militares e de nossa tropa, na nossa missão diária de servir e proteger a população. Essa ação ocorrerá na madrugada do dia 7, isto é, nas primeiras horas do dia 8 de julho de 2022, em uma instituição financeira daqui da cidade de Itabuna. Estamos aqui para tranquilizar os senhores, a população em geral, informando que todos os atos serão devidamente controlados, podendo ocorrer explosões, grande movimentação de veículos e pessoas e tiros que serão executados. Evidentemente que os tiros serão de munição de festinha, tudo devidamente programado e planejado. Essa simulação tem o objetivo principal, de promover o constante aperfeiçoamento das ações da PMBA, capacitando o efetivo policial militar a atuar de forma técnica, precisa e inteligente, nesse tipo de ocorrência. Tendo sempre como norte a defesa do cidadão e da sociedade. PMBA, uma força sempre a serviço do cidadão. Experiência. Aliás. Para absoluto. Partindo daquias. Quando há�ito. Bom beijão. Obrigado.